Você tá percebendo? Pra você entender o francês falado por nativo, você tem que, o quê? Agir naturalmente. Olhe pra pessoa que tá falando, preste atenção nos lábios dela e lembre que só 30% da comunicação é auditiva. 70% da comunicação é o ambiente que a pessoa está, a cara que a pessoa está, a roupa que a pessoa está, como ela se mexe, como mexe o lábio, como mexe as mãos, isso tudo. Eu vou mostrar aqui algumas situações que vocês podem viver ouvindo o francês falado por nativos e que, às vezes, eu vejo que os estudantes de francês têm alguma dificuldade com essas situações. Uma delas é assistindo filmes, séries, vídeos no YouTube, ouvindo rádio, ouvindo podcast. Então, essas são coisas que todo mundo pode viver, não necessariamente precisa morar na França, Suíça, Bélgica, Canadá ou em algum país de língua francesa pra viver uma situação dessas, né? E é isso. Então, essa é uma das situações em que você pode passar por isso. Às vezes, as pessoas me falam, cara, Elisa, eu entendo quando você fala, eu entendo quando o meu professor fala. Às vezes, é até um professor nativo, né? Mas, na hora que eu vou assistir um filme, eu não entendo a nada. Mas, na hora que eu vou assistir, que eu vou ouvir um podcast em francês, que é um material que não é preparado para pessoas que estão aprendendo o idioma, eu não consigo entender. Como entender francês falado por nativos? A gente vai começar com um assunto que é bem importante, que é, afinal de contas, por que é difícil de entender o francês falado por nativos? Porque, normalmente, quando um nativo fala, o que acontece? Ele fala rápido, fala embolado e fala cheio de gírias. O que seria falar rápido, embolado e cheio de gírias? Então, o que seria falar rápido? Quando você está se comunicando no seu próprio idioma, você não fica falando palavra por palavra, articulando, né? E buscando um vocabulário mais acessível. Você fala do jeito que você está acostumado ou acostumada a falar. E, normalmente, a gente fala rápido, grudando uma palavra na outra, e embolado, o que eu chamo de embolado. Se eu falar rapidamente em português, vocês provavelmente vão entender. Mesmo que eu fale rápido, meio sem articulação, né? Parece que tudo fica meio na mesma modulação. Agora, quando um professor de idioma fala com você, pelo menos no começo, ele vai falar de forma mais articulada, pronunciando melhor as letras, os nomes, fazendo liaison em francês, onde tem liaison. E tudo isso vai te ajudar a entender o francês falado. Se isso tudo acontece numa aula, ou num contexto de aprendizado, saiba que isso não vai acontecer num contexto de realidade. As pessoas simplesmente querem agilizar a comunicação. E, por isso, a gente engole letras, engole palavras, fala com erros de gramática no meio. Porque o que importa é ter uma comunicação ágil. Ninguém tem tempo perdendo a vida. E, por isso, as pessoas falam rápido e embolado. Agora, gírias. A gente está acostumado a falar um determinado tipo de gírias que não necessariamente é o que as pessoas aprendem em uma escola de idiomas. O que, na verdade, é um erro. As pessoas deveriam aprender o francês falado de fato. E não o francês fake, né? Que é, tipo, só para quem está aprendendo. Como se preparar, então, para entender o francês falado por nativos? Primeiro, você precisa ouvir mais, né? Você só vai começar a entender o francês falado rápido e embolado se você tiver o hábito de ouvir mais francês. Você precisa ouvir. E isso pode parecer uma maluquice. Porque você deve pensar assim, tá, mas eu escuto. Eu faço minha aula uma, duas vezes por semana. Isso não é suficiente. Não ouvir apenas materiais para estudantes. Quantas vezes as pessoas esquecem, perdem a onda. E fazem o quê? Ficam só ouvindo aqueles audiozinhos para quem está aprendendo francês. Só escutam francês falado pelo professor. Cara, isso aí não funciona. Você está perdendo seu tempo. Se você só escuta francês na sua aula de francês, dos seus colegas de francês, está perdendo seu tempo. Você não vai aprender a entender nativos dessa forma. Você precisa aprender a escutar o francês falado de verdade por nativos. Franceses, belgas suíces, senadenses, senegaleses, ou de onde quer que seja. Turijô. Um pouquinho todo dia. Mas é só colocar isso aí ouvindo? Não. Você precisa ouvir com atenção. Mas isso não necessariamente é algo que vai ser penoso para você. Eu lembro que quando eu estive nas minhas primeiras situações em que eu não conhecia, de fato, um idioma, né? Estava aprendendo um idioma e, de repente, as pessoas estavam falando aquele idioma perto de mim. Nos primeiros segundos, eu pensava, vou prestar atenção. Aí, daqui a pouco, eu já não estava nem mais prestando atenção. Estava tipo um ruído de fundo. Quantos de vocês não passam por isso? Então, o que a gente precisa fazer? É ampliar a quantidade de coisas que a gente escuta em francês. Não ouvir apenas materiais para estudantes. E ouvir com atenção e repetir. O que é ouvir com atenção? É você ouvir buscando entender de verdade. Não pode esquecer que você estava ouvindo aquele negócio. Tem que ficar concentrado ouvindo, ouvindo, ouvindo. E o repetir, o que é? Tanto é repetir a mesma coisa que você está ouvindo várias vezes. Ou ouvir mais de uma vez a mesma coisa, se possível. Quanto também você repetir, ouvir e repetir, por exemplo. Alguém fala assim, Janemar. Aí você repete, Janemar, Janemar, Janemar. Você precisa falar. Para você ouvir melhor, você precisa falar. E pode parecer uma loucura eu falar isso. Mas você vai precisar falar. Aí eu separei algumas situações. A gente vai começar em como entender uma conversa da qual você não participa. Como entender um filme, sério ou vídeo. Como entender uma conversa que é com você. Que está sendo conversado com você. Como entender uma conversa ao telefone. Então, a gente vai ver aqui essas diferentes situações. E como que eu vou lidar com cada uma dessas situações. Então, o primeiro ponto é como entender uma conversa da qual você não participa. Uma conversa ao vivo, mas eu não estou participando dessa conversa. Que tipo de conversa seria essa, Elisa? Sabe quando você está no ônibus, no metrô, no restaurante. E está ouvindo a conversa alheia? É bem interessante isso. Porque em português acontece, né? Você está em algum lugar e tem gente falando português perto de você. Você consegue entender o que as pessoas falam se você começar a prestar atenção. Então, o primeiro ponto é o prestar atenção. Isso acontece tanto em português quanto em francês. O segundo ponto é você ativar, então. Ativei a minha percepção. E aí, o que eu preciso fazer? Para entender o que eu preciso falar de outras pessoas conversando entre elas. Você precisa, primeiro, manter o foco no contexto. Mantenha o foco no contexto. Você não pode buscar entender cada palavra. Mas você precisa entender o assunto geral. Então, não é traduzir palavra por palavra. Um dos grandes erros das pessoas que querem entender o francês falado por nativos é ficar tentando traduzir as palavras. E aí, na hora que encontra uma palavra que não conhece, fica frustrado ou frustrada. Ai, eu não consegui entender porque falou uma palavra que eu não conheço. E aí, você fica tão chato que é uma palavra que você não conhece no meio. Que o que acontece? Você para de prestar atenção, que era o ponto principal, o primeiro ponto. Então, você precisa, um, prestar atenção. Uma vez que você está prestando atenção, não parar nas palavras, expressões ou frases que você não entendeu. Deixa fluir. Aperta o botãozinho, deixar fluir e deixar você avançar. Ah, falou algumas coisas que eu não entendi. Tudo bem. Foco na próxima oportunidade. Qual é a próxima palavra que você vai entender? Qual é a próxima expressão que você vai entender? Aí, você vai justamente começar a captar essas palavras que você nunca ouviu. Talvez você nunca tenha ouvido e não entenda. Talvez você nunca tenha ouvido. Pelo contexto que você está prestando atenção, você começa a conseguir ligar uma coisa para a outra. Falar, eu acho que isso aqui é tal coisa. Preste atenção nessas palavras, expressões. Se for possível, anote no seu celular, no seu papel, aonde quer que você queira. Mas, tenta anotar. Se não for possível, tudo bem. Tenta lembrar, no final da conversa, de pelo menos uma coisa que você aprendeu naquele dia. Uma palavra, uma expressão, uma frase que você talvez não entendesse antes e que agora você conseguiu entender. Isso é o que vai fazer. Uma das coisas que vai fazer uma grande diferença. Depois, você precisa tentar decorar. Nem é que você precisa, mas você pode tentar decorar um trigo, uma frase para usar. E isso vai fazer com que você melhore a musicalidade. O que é a musicalidade? A musicalidade é um dos aspectos mais importantes quando a gente quer melhorar a pronúncia. Ó, que doido. Às vezes as pessoas querem melhorar a pronúncia e acham que é só falar as palavras. Mas, na verdade, quando a gente junta palavra com palavra com palavra, isso nos dá a oportunidade de trabalhar a modalização, né? Modalizar como que é a música da língua. Por exemplo, o meu primo francês, Sacha, ele sempre brinca comigo e com meu irmão, imitando como se ele fosse um brasileiro falando. E aí ele fala, Oi, tudo bem? Quero ser rapidinho. Eu vou imitar ele imitando. Ele fala meio assim, Eu quero falar rapidinho. Por que que eles brincam? Você acha que a gente fala assim? Vamos começar assim. Você acha que a gente fala assim? Ó, eu vou fazer o que os franceses acham, a forma como os franceses acham que a gente fala. Que é assim. Oi, eu tô dando uma aula de francês. Essa aula é muito legalzinha. Vocês acham que a gente fala assim? Todo mundo falando não. Pois é, isso é um clichê. E aí o que que acontece? Quando vocês acham que vocês vão falar francês, vocês acham que todo mundo vai falar assim? E que vocês vão ter que falar assim, ó. Uh, um petit peu du-du-du-du-du-du. Uh, du-du-du-du. Quem é que acha, ou já achou, que francês soava algo assim? Um petit peu du-du-du-du-du-du-du-du. E você não vai ter que falar assim, na hora que você falar francês. E você não vai ouvir os franceses falando assim. Você vai ouvir de vez em quando, alguma palavra, alguma coisa que você, pra você conectar tipo, Uau, isso de fato é francês. Então, um dos exercícios legais de vocês fazerem é você tentar pegar a musicalidade de uma frase, de uma expressão que você ouviu em uma conversa alheia. Não era a sua conversa. E aí, você pega esse trechinho e tenta repetir depois fora da conversa, né? Pra as pessoas não te verem, obviamente. E a última coisa aqui pra você fazer em uma conversa da qual você não participa é perceber palavras ou expressões que se repetem várias vezes. Talvez você já tenha ouvido essas palavras ou expressões. Talvez você nunca tenha ouvido. E aí, ou vai ser a oportunidade de você procurar essas expressões, essas palavras, ou vai ser uma oportunidade pra você perceber que aquilo, de fato, é muito usado. Por exemplo, VU, VU. VU é muito usado em francês, muito mais do que VOZ em português. Aliás, eu aqui em São Paulo não uso nunca VOZ. Como que a gente entende um filme, uma série ou um vídeo? Também, como a gente disse, é francês falado por nativos. Primeiro, você pode colocar a legenda do filme ou da série ou do vídeo em francês. ativa lá a legenda. No YouTube é fácil de fazer, no Netflix é fácil de fazer, na Amazon é fácil de fazer. Você fazendo isso, você já vai fazer o quê? Conectar o visual, a leitura, que é uma referência visual, com outra coisa visual que eu ainda vou falar pra vocês, e com audição. E aí vai dar um apoio maior. Às vezes você acha que a pessoa falou uma coisa, mas no fundo ela falou outra. E aí, lendo a legenda, você vai entender isso aí. Se for possível e te ajudar, reduza a velocidade. Em alguns dispositivos, por exemplo, no YouTube, é super possível você reduzir a velocidade. Então, põe lá 0,75, muito mais devagar do que isso, não é bom, porque vai deformar aquilo que está sendo dito. Mas, já que temos esse recurso na internet, diminuir a velocidade, faça isso, que vai fazer uma baita diferença. O próximo ponto, escolha um trecho que você vai escutar várias vezes. pegou um videozinho lá de cinco minutos, o meu convite é que você assista esse mesmo vídeo N vezes. Porque cada vez você vai captar uma coisa a mais. No começo, talvez você não entenda nada, mas aí você vai colocar a legenda, depois você vai diminuir a velocidade, depois você vai voltar a ativar a velocidade normal. E ao fazer esses movimentos, você vai estar, de fato, ativando o seu francês. Parando de ficar numa posição passiva, e aí começar a buscar estratégias pra entender. Outro ponto, anote expressões, frases que você quer lembrar. Mesma coisa da conversa alheia, né? Ouvir uma coisa que eu quero lembrar, poxa, essa é um que legal, vocês usam muito, os belgas usam muito, os canadenses usam muito aquela expressão. Quero usar também, anota. Como você está assistindo alguma coisa, normalmente você está numa situação em que tudo bem você pausar e anotar e voltar, sabe? Outro ponto que é fundamental, não é apenas o som das palavras que vai fazer você entender, mas a movimentação do lábio. se eu fizesse esse vídeo aqui todo, explicando pra vocês com um caderno aqui na minha frente, provavelmente isso atrapalharia o entendimento de vocês. Porque ver a expressão facial, ver o movimento da boca e ver o movimento em geral do corpo, a movimentação, etc., isso tudo ajuda na comunicação, no entendimento. Porque a comunicação, é só 30% da comunicação que é auditiva, que são as palavras ditas. e vocês às vezes acham que é só isso. Aí você perde o foco em prestar atenção como a pessoa está se mexendo, como a boca da pessoa está se mexendo, e isso vai te ajudar a entender. Principalmente em filmes, etc., né? Só que em filmes, o que acontece? A pessoa não está falando com você. Aí você acaba perdendo um pouquinho também. A pessoa está falando, os personagens falam entre eles. Agora, na vida real, ver os gestos e os lábios é também essencial. E, finalmente, de novo, como eu sempre dito, foque sempre no contexto e não nas palavras soltas. Não entende uma palavra, continua. Não é para você parar. Agora, como que eu entendo uma conversa que, de fato, é comigo? Primeiro, você não vai nunca mais falar para as pessoas je ne parle pas français, que significa eu não falo francês, que normalmente é a primeira frase que vocês querem aprender. É um erro tremendo aprender essa frase. Você deveria aprender a frase de je parle pas français. Eu falo um pouco de francês, porque a frase eu não falo francês é fazer com que a pessoa passe para outro idioma. E, de fato, você quer aprender francês, né? Porque você está aqui comigo, eu sou professora de francês, imagino que você queira aprender francês e não russo, grego ou qualquer outro idioma. Então, se você está aqui, você quer aprender francês, passe a dizer às pessoas que você fala um pouco de francês. E se você diz em francês, je parle un peu français. Je parle un peu français. Você pode falar mais rápido ou mais devagar. Je parle un peu français. Depois, eu também recomendo que você aprenda a pedir para a pessoa falar mais lentamente ou repetir. Então, você poderia dizer, por exemplo, Não tem nenhum problema você pedir para a pessoa repetir algo que ela disse. Ninguém vai te condenar por isso. Então, não é só repete. É, O fato de você começar a formular as frases inteiras também vai fazer com que você entenda mais francês. Outra frase possível. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Você pode chamar um pouco mais devagar. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? E, finalmente, dizer que você entendeu. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tá bom? Então, frases úteis aí pra vocês. De novo, não é pra você tentar entender cada palavra. Foca no contexto. Como que a gente foca no contexto? Tentando entender de quem é. Que, qual, o, como, por quadra, que, com, são perguntas. Quem, o quê, onde, como, por quê, com quem, quando. Quando você busca responder essas perguntas, você está focando no contexto. Se tiver alguma palavra que você não conhece, daí você pode perguntar. Que, o dia? E aí você fala a palavra. Que veut dire tararan? Que veut dire chariot? Que veut dire microfone? Aí a pessoa vai te explicar. Você está percebendo? Para você entender o francês falado com nativo, você tem que, o quê? Fazer, agir naturalmente. O que é agir naturalmente? Perguntar quando você não entendeu. Agora, olha para a pessoa falando, né? Aquela coisa que eu falei para vocês de você conectar com a imagem. Não é só auditivo. Olha para a pessoa que está falando, preste atenção nos lábios dela e lembre isso que eu já falei. A comunicação, só 30% da comunicação é auditiva. 70% da comunicação é o ambiente que a pessoa está, a cara que a pessoa está, a roupa que a pessoa está, como ela se mexe, como mexe o lábio, como mexe as mãos, e isso tudo. Porque eu ia dizer, abunô, exatamente, abunô, eu ia dizer, e por aí vai. E aqui é o nosso último ponto, que é como entender uma conversa no telefone. Todas as coisas anteriores servem para essa também, né? Praticamente todas. Mas o que acontece no telefone é que você perde a visão. Então é como se você já ficasse com 30% só possível de conectar na comunicação. Mas você ganha a possibilidade de anotar, né? Você pega uma caneta, um papel, e enquanto a pessoa está falando, você vai tentando anotar as palavras que te chamaram a atenção. sejam palavras que você entendeu ou palavras que você não entendeu. Mais uma vez, você tem que focar no contexto, então você não vai tentar entender todas as palavras, vai tentar anotar todas as palavras. O que você vai fazer é tentar entender o assunto geral. E qualquer coisa, você vai perguntar, interagir. O que vai fazer você entender uma conversa com pessoas nativas é você agir com naturalidade. Você perguntar quando não entendeu, você pedir para repetir, e você manter a calma. Se você deixar a ansiedade te consumir, daqui a pouco você já não está entendendo nada porque você não está nem sequer ouvindo o que a pessoa está dizendo. E aí E aí E aí